A lua veio A lua do boi, a lua do boi Pegaram a chamada, pegaram a chamada A lua do boi, a lua do boi Foi que não, mas não Diz que a lua do boi só não vai chover Ela é com essa e pegou em mim Diz que a lua do boi só não vai chover Ela é com essa e pegou em mim E aí Pode abraçar aí, negra Ae Tô se f E aí Vem a neve aí, vamos ficar ouvindo o seu abuso Coloca o abraço pra dar uma mensagem, a mão se arrela lá Segura mais uma rosto lá Aê, nós somos a sua gostosa, é o meu som Aê, meus amores, a sua voz, eu sinto a mão, se der Eu tenho uma amiga muito boa, ela é venerosa e fica boa Se quiser observar, eu é uma vaca, o seu apelido é jararaca Eu fui no Bahia e levei a jararaca, tava assim de campeão Foi aquela confusão, alguém sentou na ponta, foi aquele suru Só tava jararaca no salão, ficando curioso E a galera gritava, pega a jararaca Pega a jararaca É que a jararaca só no pega que eu posso É que a jararaca que ela só fica bem Pega a jararaca, compra a música i com os É que a jararaca que ela só fica um bom E a galera gritava, é caixaralaca E a galera gritava, é caixaralaca Eu tenho uma amiga muito boa Ela tem louça e grita à toa Se pisa no seu rabo, ela mata O seu apelido é xaraca Eu fui um maio, que levei a janaca A massa de gavião, foi até a confusão Alguém se roubou a conta, foi até o estúdio Só tava acelando o salão, ficando curioso E a galera gritava, é caixaralaca E a galera gritava, é caixaralaca É caixaralaca, é caixaralaca Nós somos de caixaralaca É caixaralaca, que o nosso filho é lindo É caixaralaca, a cara é o fete É caixaralaca, é caixaralaca